Sexta estranha Tem gente esquisita No Halloween Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rora e sejam bem-vindos à continuação da Sexta Estranha Especial de Halloween Vamos ao caso de hoje, né? Uma história mais uma vez real que aconteceu numa noite de Halloween É uma história que vai deixar a gente triste, tá? Então vamos lá, vamos conhecer a história de Lisa Anne French Lisa Anne French nasceu dia 2 de junho de 64 em Wisconsin, nos Estados Unidos Ela era filha de Alan e Mary Anne, só que os pais se separaram e a mãe casou novamente No momento dessa história, ela estava na quarta série, ela tinha 9 anos de idade, era escoteira E morava com a mãe, Mary Anne, com o padrasto Bruce DePaul e com a meia-irmã que tinha só alguns meses de vida Que tinha acabado de nascer Ela era muito amiga das pessoas e ela tinha um vizinho adulto que ela gostava muito desse vizinho Ele se chamava Jared Turner O Jared, ele morava junto com a namorada dele chamada Arlene Payne Eles tinham um filhinho pequenininho também, então eles ficavam interagindo O filhinho deles brincava com a Lisa E ela gostava muito, né? De fazer parte de toda aquela família Só lembrando mais uma vez, o Jared era um adulto que ela confiava Então era dia 31 de outubro de 1973 A Lisa, ela ia com uma amiguinha dela até um parque onde estava tendo uma festa de Halloween E depois dessa festa, ela voltaria para casa junto com a amiga e iria pedir doces, né? Que é a cultura normal que se tem no dia do Halloween lá para as crianças Só que aí teve um problema A amiguinha dela foi mal criada E os pais não deixaram ela ir a essa festa de Halloween Nem a sair para pegar doces, ela ficou de castigo Então a Lisa acabou indo sozinha Ela chegou até o parque, né? As pessoas viram ela na festa E depois ela voltou para casa, passando em algumas casas para pedir doces Só que ela nunca retornou para a casa dela A Lisa, ela queria ir fantasiada de borboleta Só que a mãe dela disse que estava muito frio Então não daria para ela ir de borboleta, nem com uma meia calça Ela precisava ir com alguma coisa mais quente E ela resolveu ir, então, vestida de sem teto Então ela estava toda caracterizada Ela estava com uma calça jeans cheia de remendos Ela estava com uma blusona verde Ela estava com um chapéu, sabe? Imitando um chapéu mesmo de sem tetos E fez um monte de sardinhas no rosto Falaram que ela estava muito bonitinha Mas o que aconteceu que ela não retornou para casa? Bom, às 10 horas da noite Toda a população estava procurando a Lisa Então uma mãe acabou telefonando para outros pais E de repente todos os pais estavam na rua À procura da Lisa Tinha helicóptero da Guarda Nacional Tinha avião particular procurando por ela Voluntários a cavalo também saíram E também aqueles carros altos, né? Que eles andam em pântanos e lagos Aqueles carros também foram usados para tentar encontrar a Lisa Ela tinha tirado foto da escola há um tempo atrás Então essa foto foi revelada Tiraram 6 mil cópias para entregar para o máximo de pessoas possíveis E além disso, gente, olha que legal Os postos de gasolina estavam dando gasolina de graça Para quem enchesse o carro, né? E fosse ajudar a procurar ela com seu próprio veículo E só dois dias e meio depois No dia 3 de novembro de 73 Ela foi encontrada Um fazendeiro estava com o trator E aí ele acabou avistando dois sacos de lixo Ele entrou em contato com o xerife Quando o xerife chegou lá e abriu os sacos Ele disse que se deparou com a coisa mais triste da vida dele Em um dos sacos estava a menininha E no outro saco estavam as roupas dela Porque ela foi encontrada sem vida e sem roupas Dia 6 de novembro de 1973 Aconteceu o funeral da Lisa Simplesmente estava lotado Com os familiares, com os amigos da família As nove primeiras filas da igreja Eu tinha os amiguinhos da escola E também o pessoal que fazia parte dos escoteiros Ela foi enterrada com o mesmo vestidinho roxo e rosa que ela gostava E que ela tinha sido fotografada para a escola Dois dias depois, dia 8 de novembro de 73 Uma recompensa de 10 mil dólares foi oferecida Para quem encontrasse a pessoa que tinha feito aquilo com a Lisa E olha só, gente Desde o início, desde o primeiro dia Tinha uma pessoa que estava no radar dos policiais Porque quando a Lisa voltou para casa Ela passou em três casas próximas mesmo Além de onde ela morava Primeiro ela passou na casa de uma coleguinha da escola Para pedir doces Logo em seguida ela passou na casa de uma professora da escola E logo em seguida ela passou na casa daquele Jared Sabe o Jared? O amigo dela, o vizinho adulto, amigo Pois é, passou por lá E foi daí que ela não passou na casa de mais ninguém Mas o Jared, ele passou por um teste de polígrafo E deu inconclusivo Quando foram novamente fazer esse teste Ele resolveu não fazer E aí não fizeram As causas da morte Bom, foram detectadas que foram duas as causas A primeira é que assim Ela tinha sido encontrada sem roupa, né E aí verificaram que ela tinha sido realmente maltratada De uma forma que ela não deveria ter sido E por causa desse trauma, né No corpo dela Ela acabou recebendo um choque circulatório E isso foi a causa Além também de ser asfixia Fora isso, ela tinha algumas fibras, né No corpo dela E aí tinham que descobrir de onde vinham essas fibras Será que era do Jared? Então foram nove meses de investigação Os policiais desde sempre tiveram certeza Que era o Jared Mas ele tinha que confessar E por causa das fibras que encontraram na Lisa Que eram fibras, por exemplo, da colcha Que tinha lá no quarto dele Ele acabou confessando Então nove meses depois Em oito de agosto de 1974 Finalmente o Jared Turner Havia sido preso pela morte da Lisa Um tempo depois no julgamento, né Ele falou que não Que ele não fez nada disso Que na verdade os policiais forçaram ele a dizer E por isso que ele contou tudo Mas que não Que ali era inocente Só que na época do julgamento, né Foi à tona tudo o que ele disse no depoimento Então ele disse o seguinte Ele disse que a namorada dele, Arlene Tinha chegado, né Daquela festinha no parque Que foi a mesma, inclusive, que a Lisa foi E eles tinham combinado Que quando ela chegasse Eles iam todo mundo, né Os dois, mais o filhinho Eles iam visitar a mãe da Arlene Só que o Jared resolveu falar Que não estava passando bem Que achava melhor que ela fosse sozinha Então ela disse que tudo bem E acabou indo Nesse meio tempo foi quando a Lisa Parou na porta da casa dele Pra pedir doces E era alguém que ela confiava E ela acabou entrando Quando ele pediu que ela entrasse Ele acabou levando ela até o quarto Bom, e de lá ele acabou fazendo, né O que a gente sabe que aconteceu Ele disse que depois que fez aquilo com ela Ele percebeu que ela não estava mais com vida Só que aí ele pegou E escutou o coraçãozinho dela E sentiu que ela estava respirando Então ele tentou reanimá-la Só que nesse momento Que ele tentou reanimar A Arlene chegou Então ele correu pra ir lá pra sala A Arlene disse que ele estava Com um roupão de banho E assim, ela chegou mais cedo Porque a mãe dela não estava em casa Então ela falou assim, ó Vou esperar uma horinha aqui Depois eu retorno pra casa da minha mãe Que ela já vai ter chegado do trabalho Só que nessa horinha Ela não chegou a entrar no quarto Ela disse que o Jared Como ele disse que estava passando mal Toda hora Ele falava assim, ó Eu vou me deitar Aí ia pro quarto Só que depois voltava Então na verdade assim A gente sabe que ele estava esperando ela Ia embora, né Pra poder fazer alguma coisa Só que ele disse que nisso Que a Arlene chegou Ele não pôde mais fazer aquele processo De tentar reanimar a Lisa E aí ele viu que realmente Ela estava sem vida Então o que ele fez Depois que a Arlene realmente foi embora Ele calçou as mãos com meias Ele não tinha luva Então ele colocou meias Porque ele não queria deixar nenhuma digital E aí ele colocou, né A garotinha em um saco de lixo E as roupas de Halloween dela Em outro saco Ele disse Que quando viu a Lisa chegar ali Ele estava altamente animado Se é que vocês me entendem Então ele não pensou duas vezes No julgamento Os psicólogos que conversaram com ele Deram os seus depoimentos Um deles disse que o Jared Ele tem desprezo pelas pessoas Principalmente pelas mulheres E que ele não tem controle Para inibir os seus desejos E um outro psicólogo disse Que ficou impressionado Pela frieza do Jared De que em nenhum momento Ele mostrou remorso Pelo que ele fez Então dia 4 de fevereiro de 1975 Ele foi condenado A 38 anos de prisão Por assassinato de segundo grau Esse é um dos crimes mais brutais Que a cidade conhece E o Jared Turner Passou a ser conhecido Como o assassino do Halloween Além disso Essa história Comoveu Impactou Tanto a sociedade Que o Halloween Nessa cidade Hoje Ele é comemorado Durante o dia Gente Olha só que absurdo Durante o momento Que ele esteve preso Ele escreveu Uma carta Para Lisa Essa carta Ela foi descoberta E mostrada Para a imprensa Em 1999 Quando ele já tinha saído Da prisão Essa carta diz o seguinte Duvido que algum dia Eu pudesse compreender Totalmente O terror Que você experimentou Em minhas mãos Ainda posso ver você Parada na porta Com aquele chapéu De feltro radiante Por ter me reconhecido Então eu vejo O prazer em seus olhos Se transformar em medo Quando eu fecho a porta Atrás de você E aí ele complementa O resto da minha vida Eu terei que conviver Com o que eu fiz com você Então a prisão dele Era 38 anos Só que por causa De bom comportamento Ele saiu Depois de 17 anos preso Em 1992 Ele foi liberado E as pessoas se revoltaram E uma ação civil Foi imposta E ele teve que voltar Para a prisão Então No mês de novembro De 1993 Ele voltou à prisão Então depois dessa volta À prisão Fizeram uma nova lei Conhecida como A lei de Turner Ou seja Essa lei diz que Criminosos sexuais Violentos Quando saírem Liberdade condicional Eles devem ficar Mantidos Em um centro Para receber Tratamento seguro Isso se essas pessoas Fossem consideradas Uma ameaça À sociedade Então em julho De 1994 Ele estava novamente Programado Para ter sua condicional Ele iria se libertado Mas conseguiram Com que ele Se mantivesse preso Então dia 15 de julho De 1994 Ele iria sair De novo da prisão Ele iria ter Sua liberdade condicional Só que aí A população Se uniu E o Estado Lutou para Interná-lo Em uma associação Para doentes mentais Isso tudo De acordo Com aquela lei De Turner Aí em 1998 O Turner Foi a julgamento E o júri Determinou Que ele não Não se encaixava Naquela posição De agressor Sexual violento Que sim Ele poderia ir À liberdade condicional E não precisaria Ficar em uma Dessas instituições Para ajudas mentais Então o Jared Ele arrumou Alguns empregos Nesse meio tempo E um desses locais Que ele pretendia Trabalhar Não aceitou Contratá-lo Por causa Da ficha criminal Dele Então o que ele fez Ele foi lá E ele processou Sim, ele fez um acordo E deve-se ter ganho Uma boa quantia Mas não foi revelada A quanto Essa empresa Ela não quis Contratar o Jared Porque no ano anterior Eles haviam levado Crianças Para locais Então eles não queriam Que ele ficasse Perto de crianças Além de mexer Com produtos químicos E perigosos Então depois Disso que aconteceu Fizeram um projeto E derrubaram Essa lei Então qualquer empresa Agora Pode sim Não contratar Ninguém por causa Da ficha criminal E não será processada Por isso Então depois de 15 anos Em liberdade Encontraram Material porno No computador dele E assim ele violou A sua condicional Então ele voltou Para a prisão Por causa disso Então ao voltar Para a prisão Em 2003 Ele ficaria lá E teria a oportunidade De sair novamente Em liberdade condicional Em 2018 A mãe e a meia Irmã da Lisa Fizeram o possível Para que ele continuasse Preso Só que infelizmente Dessa vez Elas não conseguiram O Jared Foi solto Em 2018 E ele continua Em liberdade Será que ele já não fez Isso alguma vez Antes com alguma criança Ou com alguma outra pessoa Tinha sim Relato De que ele tinha Molestado Uma garota De 15 anos de idade Só que isso nunca Chegou a ser Exatamente Uma acusação A gente precisa lembrar Que hoje as coisas São difíceis ainda Imagina na década De 70 Ou antes De 70 Claro que os pais Da Lisa Nunca imaginaram Que aquilo ia acontecer A cidade Era considerada Uma cidade Muito segura Era comum As crianças Saírem sozinhas Principalmente Na noite de Halloween E o que a gente Lembra mais uma vez O Jared Era um adulto De confiança Mas A gente vê Que não dá Para confiar Em ninguém mesmo Gente Infelizmente Gente Dias depois Que houve o enterro Dela A mãe estava Organizando lá O quartinho As coisas dela E ela encontrou Algumas coisas Assim bem interessantes Ela descobriu Que a Lisa Ela era muito Apegada em Deus Então ela escrevia Um monte de cartinhas Para Deus Falando que ela Teria que sorrir Para Deus Que ela amava Deus E assim Coisas muito bonitinhas Então Eu tenho algumas fotos Eu vou deixar essas fotos Aí para vocês verem Então é isso Essa foi a história De hoje Mais uma história Que aconteceu no Halloween Então eu espero vocês Amanhã Até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.